Música O que que tem ai? Tá cheirou o pop, deu, ficou bravo, fumou a pedra, bebeu, bebê, tomou o goiaco, tomou os copos, pra mim, duas horas de energético, uísca vódica, 51, lança perfume, 29 do nosso, aí já... Música Truquei, já tá trucado, falei, já tá falado, não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado, Aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, tô no jeitão da madeira, prego, batido e ponta virada Música Sai do mato, veia, sai da toca, tatu, sai do cacho, abeia, sai da carniça, urubu, Pra boca que não boiveia, aqui cê tromba, no farpado, aqui o chicote estrava, Nós não aguenta desaforo, nós tem vergonha na cara, troquei, já tá trucado, falei, já tá falado, Não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado, aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, Tô no jeitão da madeira, prego, batido e ponta virada Música Sai do mato, veia, sai da toca, tatu, sai do cacho, abeia, sai da carniça, urubu, Pra boca que não boiveia, aqui cê tromba, no farpado, aqui o chicote estrava, Nós não aguenta desaforo, nós tem vergonha na cara, troquei, já tá trucado, falei, já tá falado, Não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado, aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, Tô no jeitão da madeira, prego, batido e ponta virada Tô no jeitão da madeira, falei, já tá falado, não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado, Aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, tô no jeitão da madeira, prego, batido e ponta virada Tô no jeitão da madeira, prego, batido e ponta virada Tô no jeitão da madeira, prego, batido e ponta virada Falei, tá falado Que dirá campeão para quebra ele Falei, tá falado